Então, é uma música chamada Pega no Coco, que não tem tradução. Se fosse, seria como pegar o coco. De qualquer forma. Ele acorda todo dia com a cozinada, o despertador que incrivelmente toca, toca sem parar. Sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. E pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, limpa no coco, pega. Pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, limpa no coco. We are. We are. We are. Teclama, meando de mim, molida, água, café, até que a sirene toca sem parar. E ele enfim se levanta, abre a marmita e tira a colher. E pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, limpa no coco. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, limpa no coco. E assim o tempo se perde por entre as tardes de um dia qualquer. Sem promoção, sem promoção, para no tronco e volta pra mulher. E pega, pega no coco, limpa no coco. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, limpa no coco. Ele acorda todo dia com a cozinada O despertador que pita o meu estoque Toca sem pasta Sai da cama Beija o filho e vai Trabalhar e pega Quebra Rala O coco pega no coco Quebra Quebra O coco rala O coco pega no coco Pega Quebra Rala Pega no coco O coco rala Aplausos